Mas ela veio me xingando, enchendo o saco, perguntando quem é essa filha aí Mas peraí, mas peraí, você não paga as minhas contas, já não é da sua conta O que é que eu tô fazendo aqui? Mas mesmo assim, vou te explicar O nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no Tinder Não é minha namorada, mas poderia ser O nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no Tinder Mas ela faz umas paradas, o que eu não faço com você? Mas ela veio me xingando, enchendo o saco, perguntando quem é essa filha aí Mas peraí, mas peraí, você não paga as minhas contas, já não é da sua conta O que é que eu tô fazendo aqui? Mas mesmo assim, vou te explicar O nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no Tinder Não é minha namorada, mas poderia ser O nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no Tinder Mas ela faz umas paradas, o que eu não faço com você? O nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no Tinder Não é minha namorada, não é minha namorada, mas poderia ser O nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no Tinder Mas ela faz umas paradas, o que eu não faço com você? Um, dois, três 1, 2, 3 2, 3 2, 3 2 1 2 2 6 7 7 7 8 cosa RS 6Qué/. 01 freaking hill� 1 barro 1, glucose Evan Dr ripple 6.PP 6